E aí galera, sou o jovem, sou de paraquilhismo aqui da Queda Livre, sabadão de sol É isso aí casal, vamos embora para o céu? É isso aí casal unido, se diverte unido Bora lá, é isso aí casal, vamos fazer o nosso treino Felipão? Deita aqui de frente para mim, igual aquela hora irmão Segurando no equipe, levanta a cabeça Quando eu falar, saiu aí você vai jogar a perna, tá bom? Bem lá para trás, saiu! Dobra mais um pouquinho para cá, perfeito, estamos caindo Deu um toquinho no braço, cadê o sorrisão? Bora para o céu? Bora, é isso aí Bora lá Opa, é alto o barco do final A metade do caminho é a hora, é essa a boa Tô fazendo ali na rua Não, não Internet, não Loyola Opa, é isso aí Não, não é isso aí Não é isso aí Se inscreva no canal. 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 E aí